Olá amigos, vamos ao nosso videoanálogo de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 13 de agosto. Eu sou Dalton Veira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato para se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Veira Invest. Procedimento é simples, se você estiver visualizando aqui no canto inferior direito do seu vídeo a imagem inscreva-se, passa o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente. É só clicar nessa opção e deixar o sino das notificações devidamente ativado para você sempre ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E para receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, bem como carteiras de ações e informações relevantes, acompanhamento em tempo real de todas as operações, você recebendo isso no seu celular ou no seu desktop, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Cadastramento aí no formulário e adicionar o meu número aos seus contatos do aplicativo Telegram. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, minis e minidola, depois venho aqui para as ações falando de PTR4, Vale 3, Ecor 3, FLRY3, Detex 3, Alup11 e RBR3. Aí depois vem ainda, depois de RBR3 vem SUSB3, CEMIG4 e CSMA3. Ibovespa no dia de hoje, boa alta, alta de 1,49%, ainda tem um outro ativo para sair do leilão, mas é uma boa alta do Ibovespa e o ponto importante que eu comentei na última análise, aqueles níveis de preço, Ibovespa está respeitando nesse momento esse aqui, mas já é um retorno bom para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, para cima desse patamar que era um patamar importante de ficar acima e outro ponto, outra variável importante, o quendo do tamanho desse quendo em relação ao quendo anterior é um quendo relativamente grande que devolve boa parte da queda do pregão anterior, ou seja, aumenta-se a chance de ter feito aqui basicamente 3 pregões para cima, aqui umas 3 de movimentação para baixo, de correção e aqui a possibilidade de gerar um fundo ascendente. Pode ser que ainda a gente tenha mais um pregão aqui, mas ainda fica a expectativa de poder gerar um fundo ascendente no gráfico diário do Ibovespa, que seria uma nova sinalização para aumentar a probabilidade de se ter a retomada da tendência de alta de curto prazo. Isso aconteceria da seguinte forma, se o Ibovespa fizesse esse tipo de desenho aqui, ou seja, um movimento de subida que venha a superar essa máxima que foi atingida aqui de 104,848. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanália estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato e por prestigiar o meu trabalho aqui no YouTube. E ainda que no mini índice, o que nós tivemos? Um grande quendo de alta, o mini índice já devolveu todo o quendo de alta do pregão anterior, todo o quendo de baixa. Na realidade, se a gente considerar, assim como o Ibovespa, a saída do quendo de baixa do pregão de ontem, que foi um gap de baixa a partir do fechamento do pregão anterior, ainda não devolveu completamente. Mas já é um sinal bem positivo ter voltado para cima da máxima do quendo anterior, ter voltado para o fechamento acima do quendo anterior. Isso, o que significou no gráfico de 60 minutos? No gráfico intraday, o final da tendência de baixa, volta para cima, para lá em cima, que é algo bom, força dos compradores, na hora de corrigir em cima no patamar de resistência, a correção é lateral, é no tempo, o movimento é lateral, fica uma correção mais no tempo, aumentando a probabilidade de poder ter algo para cima. Mesmo que abra aqui caindo, ficaria atento para quê? Girou sinal de subida, girou aqui, vou colocar até em azul, girou sinal de subida, superação da máxima do quendo anterior, aí junto até da média móvel exponencial de 3 períodos, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alto no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, já subindo aqui, veio para cima dessa região de resistência imediata, ali por volta dos 103,705 a 103,795, voltou para cima desse nível, abriu subindo para cima desse patamar e passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos até acima desse patamar de 103,635. Jogar no gráfico de 10 minutos vai ficar um pouco mais claro, essa região que eu estou mencionando, aqui na faixa de 103,635. Abri subindo, sai da indefinição no formato aqui de um retângulo. Então, saiu aqui, rompeu forte para cima, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alto acima desse patamar, muito mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para a ponta vendedora, teria que abrir de maneira um pouco mais forte para baixo, voltando para o gráfico aqui de 10 ou de 5 minutos, abre um pouco mais forte para baixo e gera sinalização de topo descendente abaixo da região dos 103,295. Eu ficaria um pouco mais receoso em relação a essa venda, mesmo gerando sinalização de topo descendente, porque no gráfico de 60 minutos ainda está em cima da média móvel de 13 períodos e já tem um tempo aqui de correção. Meu maior interesse mesmo seria na ponta compradora. Logicamente que nos cartos a possibilidade de venda, mas dependeria muito da forma como fosse a correção aqui para gerar ali um topo descendente ou mesmo um pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar essa venda no mini índice. Então, o foco maior, no meu caso, seria na ponta compradora. Mais interessado em termos de relação risco-ganho, em termos de operar a favor no perspectiva de prazo maior. No dólar, o dia de hoje foi de queda, que está sendo de queda, tanto o mini índice quanto o dólar ainda tem essa última hora de pregão, até as 18 horas. Então, no dólar, a gente tem aqui dólar com a queda de 0,44%, perda da mínima do que no anterior, indo para o gráfico de 60 minutos. A tendência, nesse momento, é a tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ou mesmo um topo duplo que veio forte aqui para baixo e agora gerando um processo de correção fraca ainda abaixo desse patamar aqui de resistência, que seria a resistência mais elevante para o dólar de 3,981,50 a 3,985. Dólar, abrir o próximo pregão, gerando sinal de topo descendente no G60, ou seja, perdendo a sequência de mínimas ascendentes, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô, topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ficaria mais interessado nesse, nesse tipo de operação em cima do dólar. Caso abra de maneira muito forte para cima, bata nessa resistência, mas a queda no gráfico de 10 ou de 5 minutos seja fraca, gerando fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra. O que eu quero dizer é isso aqui. Tem esse teto e esse outro teto aqui no gráfico de 10 minutos. Então, abre subindo, bate aqui, abre forte, até estoura esse patamar, retorna de maneira fraca aqui e depois gera sinalização de fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra no dólar através do gráfico de 5 ou de 10 minutos. Indo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, alta de 1,22%. Segue agora no cenário de indefinição de curto prazo. Olha a bagunça que está aqui na Petro, é gap para tudo quanto é que é lado, é gap aqui, é gap desse lado, é gap aqui. É abertura com engolfo de alta agora nesse pregão e abaixo da média móvel 3 períodos. Se a gente pegar só e olhar para a média, observe que o preço está basicamente respeitando essa média. Então, de maneira geral, a gente tem agora na Petro um cenário de definição com a sinalização que difunda ascendente, mas com topo descendente. Então, de maneira simples, eu ainda fico mais interessado em Petro para planejamento de compra acima dessa faixa de preço aqui, acima da região que vai de R$26,34 até a faixa dos R$26,64. Então, acima dessa região, Petro, seja pelo gráfico de 60 minutos ou principalmente pelo gráfico diário, fundo ascendente ou pivô de alta, é o que mais me interessaria para a compra de curto prazo. Vale 3 no pregão de hoje, boa sinalização aqui de ter uma subida. Onde isso tudo está acontecendo? Naquela região que é um dos pontos de possível entrada para quem está pensando num prazo maior, um dos primeiros pontos. Não significa dizer que ela vai parar de cair aqui, mas pensando numa carteira de prazo maior, aqui sim é um dos patamares de possível entrada. A ação gera no pregão de hoje uma sinalização de alta, uma sinalização de fundo, ainda a tendência de baixa. Caso retorne para cima dessa máxima aqui, começa a dar sinais de mudança dessa tendência, ficar com a tendência mais indefinida no curto prazo. Primeiro nível de resistência, então, que eu vejo, R$47,18, R$47,41 e seguido de R$47,84. Acima disso, a gente falaria aqui na resistência de fundo anterior na faixa dos R$48,34 na ação, que é basicamente aqui um pouquinho acima desse patamar que eu já citei aqui de resistência. Enfim, são as resistências mais próximas que eu vejo para Vale 3 nesse atual movimento de subida. Para quem está comprado de alguma forma contra a tendência, no curto prazo, com stop, ficaria aqui em R$45,02 o stop de uma operação contra a tendência de swing trade. E Cor 3, recomendação de compra no pregão de hoje. Por quê? Porque a gente ontem saiu que ela fez um topo descendente, mas se ela hoje gerasse aqui uma reversão desse topo, ou seja, gerou um sinal negativo. Então, saí. Eu sabia que isso aqui ia acontecer, se eu soubesse ou se alguém soubesse, a gente continuaria comprado. Como eu não sei o que vai acontecer com o preço, mas que sabia que tecnicamente ela está gerando um sinal de indefinição e poderia ficar enrolada aqui, eu encerrei a posição. Quando ela voltou aqui, se ela anulasse esse sinal que me gerou essa minha saída, aí sim eu voltaria para a compra. Então, recomendei compra hoje na superação dos R$11,66, uma entrada aqui no ativo tentando pegar a continuidade do movimento de subida, visto que o cenário de prazo maior nesse papel semanal, mensal, dentro do que já foi falado no análise especial, é bem interessante. Então, por esse motivo, voltando para a ponta compradora na Ecor 3. passando os dados desta compra, passando aqui os dados dessa compra, acho que deu uma mudada aqui na tela, mas enfim, está aqui, é, entrada ali por volta dos R$11,92, o stop dessa operação, eu falei R$11,66, falei errado, R$11,91, que era essa massa, operação de R$11,91. Então, entrada por volta dos R$11,92, que é justamente a superação dos R$11,91, R$11,48 ponto de stop dessa operação, com risco de 3,69%, alocando 13% do capital total e tentando pegar um objetivo para a faixa dos R$12,80 num primeiro momento. Dependendo do desenrolar dessa operação, posso tentar pegar um objetivo um pouco mais longo, uma melhor relação risco-ganho. FLR Y3, recomendação também de compra parecida com a da Ecor 3, no sentido de gerou um topo aqui, bate na média e volta forte para cima, anula a formação, anula a formação desse topo aqui, então, entrada na ponta compradora, na superação da máxima dessa região, superação aqui dos R$23,75 por volta dos R$23,76. Então, o ativo gerou a nossa execução, essa recomendação de compra, então, passando aqui os dados da entrada da FLR Y3, entrada aqui na faixa dos R$23,76, stop por volta dos R$23,11, isso traz aqui o stop aqui para baixo dessa mínima, isso gera um risco ou tamanho do stop na faixa dos R$2,74 e alocando 18% capital total nessa operação. O objetivo dessa operação na faixa dos R$25,06, R$25,06, objetivo desta operação. Então, vamos ver se ela consegue deslanchar, lembrando que o cenário gráfico desse ativo vejo com bons olhos, lembrando também que eu já fiz uma análise especial sobre a Fleury aqui no canal, então, depois assista aí porque eu gosto do cenário gráfico que ela começou a montar, inclusive a Fleury que eu coloquei na carteira e perspectiva na carteira mensal deste mês de agosto. DTEX 3, DuraTex, recomendação de compra nesse ativo por também ter anulado a formação de um topo aqui para voltar para baixo da média, superou essa máxima, recomendei compra basicamente no preço que ela fechou. Então, passando os dados dessa compra, tentando também pegar um cenário gráfico positivo nessa ação, gráfico de quadrimestral aqui com a possibilidade de gerar algo importante para cima, por isso que eu estou buscando algo no papel, vamos ver se ela consegue deslanchar aí para cima agora, apesar do que ainda não ter sido tão bom, alta de 1,19%, na E-Core 3 a alta foi de 4,04% nesse pregão, na Fleury alta de 2,13%. Então, na DTEX 3, o ponto de entrada R$13,55, fechou basicamente em cima desse patamar, stop em R$13,03, objetivo na faixa dos R$14,33, o tamanho do stop 13,84%, alocando 13% do capital total na Fleury, na Fleury não, na DTEX 3. A Loop 11, recomendação de compra, o ativo venha com cenário de indefinição da tendência, continua com cenário de indefinição da tendência, mas vamos ver com um movimento bem fraco para baixo, vindo para baixo da média, agora apontando para um fechamento para cima de todas essas máximas, me chamou a atenção para abrir uma compra a favor da tendência de alta de prazo maior, tendência de médio prazo, de longo prazo, então recomendação de compra com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar o que? Um movimento de subida para o rompimento dessa máxima aqui, a máxima histórica do papel na faixa dos R$27,49, é só verificar isso mesmo, máxima histórica do ativo. Então, ativo que eu vejo também com os olhos, vamos ver se ela consegue confirmar o movimento de subida nos próximos pregões. Passando os dados dessa entrada da LUP11, 27,04, região ali de entrada, fechou em 27,15, 26,50 o ponto de stop, objetivo por volta dos 28,12, risco de 2% nessa operação, alocando também 13% sobre capital total. Indo agora para a IRBR3, no pregão de hoje, fechou com boa alta, a gente segue comprado no ativo, o stop tinha sido reposicionado para baixo dessa mínima, agora já pode ser trabalhado aqui abaixo da mínima desse pregão aqui, alta de 2,38%, vamos ver se ela consegue dar continuidade ao seu movimento de subida e aí se afastando mais do nosso preço de entrada nesse momento da IRBR3 na faixa aqui de, a faixa de entrada aqui na faixa de 98,61 está na faixa de R$100,57. Então, objetivo lembrando, R$104,59, ainda teria que andar um bom chão aí pela frente para romper esse teto importante aqui de resistência. SUSB3, Suzano, forte alta no pregão de hoje, alta de 5,87%. O que isso significa no gráfico desse ativo? Não muita coisa, no gráfico diário. apenas que a ação anulou um forte sinal de queda, de poder voltar a trabalhar o quê? Aqui para baixo, para baixo de uma zona de suporte, ou seja, de perder toda essa região aqui de suporte dessa ação. Mas ela parou em cima dessa região e gerou aqui uma sinalização importante. Mas, porque eu digo que ainda não significa muita coisa, significa no sentido de comprar o ativo aqui no gráfico diário não se encaixa para a minha metodologia uma compra de imediato aqui. Poderia buscar compra através, por exemplo, de um gráfico de 60 minutos. Suponhamos que o ativo venha aqui e abra o próximo pregão ou nos próximos pregões gere sinalização de fundo ascendente ou mesmo um pivô de alto no G60. Um dos pivôs de alto seria aqui, romper tudo isso aqui para cima com as alternativas de entrada. Gosto um pouco mais da entrada através de fundo ascendente no G60 tentando pegar um movimento curto para cima com o stop mais curto. Mas, pelo gráfico diário, para eu gerar qualquer tipo de compra ou iniciativa teria que ser através de fundo ascendente. se olhar para o gráfico semanal a gente vê um ativo ainda dentro de um contexto de tendência de baixo. Fez aqui uma nova mínima mas começa a montar uma formação de fundo duplo para realmente reverter essa tendência de baixo e de médio prazo precisa voltar para cima desse nível extremamente importante que vem sendo respeitado aqui nessas mínimas e também aqui é outro ponto importante na faixa dos R$34. Então, esse ativo saindo desse teto aqui importante fica muito mais interessante para as operações de compra de swing trade ou até mesmo de position trade. Por enquanto, ainda ficaria um pouco mais cauteloso em relação à entrada na SUS B3 buscando entradas mais curtas ali pelo gráfico por exemplo de 60 minutos após o bom pregão de hoje. Depois disso, CEMIG4 bom pregão também da CEMIG4 alta de 2,13% conseguiu sair aqui de um teto que estava sendo bem respeitado e fechou acima desse patamar trabalhando aqui com as médias até ficando mais alinhadas agora para cima semanal dentro de um movimento subida só que a tendência no semanal está aqui também indefinida em cima de um patamar de suporte ela já fez isso aqui anteriormente no gráfico semanal em definição no formato inclusive até de um retângulo algo que está sendo feito aqui novamente então dentro desse contexto vai apontando para poder voltar para a zona de resistência aqui o ponto mais alto ali 15,59 seguido de 15,74 no gráfico diário não deu entrada para mim para a minha metodologia mas dentro do que eu falei na SUS B3 se esse ativo proporcionar sinalizações de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta acima dessa região que rompeu aqui uma região ali por volta dos R$14,67 a R$14,63 fica mais para você buscar a operação de compra de fundo ascendente para quem entrou comprando o ativo stop eu colocaria pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje ou seja o stop em 14,26 e por último CSNA3 fechou o pregão bem com alta de 3,17% superando a máxima do pregão anterior assim como aconteceu com a Vale 3 até uma configuração parecida vem aqui para baixo a ação que vai lá no gráfico semanal testar uma primeira região de suporte na faixa dos R$14,30 a mínima dessa semana R$14,30 lembrando a gente está só no segundo pregão da semana e aí gera esse sinal de alta que a tendência nesse momento é a tendência de baixo a gente pode dizer que a tendência está aqui se romper essa máxima já gera um sinal de mudança dessa tendência uma tendência um pouco mais para a indefinida e essa sinalização de alta aponta para um teste da média móvel exponencial de 13 períodos e um fechamento desse cap são os próximos desafios dessa ação tem uma resistência aqui de imediato na faixa dos R$15,23 seguido da média móvel de 13 períodos mas principalmente resistência mais relevante mesmo para a CSNA3 está aqui nessa região importante de um gap de baixa e fundos anteriores o gap de baixa na casa dos R$15,76 é R$15,86 lembrando que é um ativo no setor de siderurgia é um dos papéis que eu na verdade é o papel que eu considero mais interessante em termos de operação até de prazo maior de buscar compra de prazo maior a CSNA3 então é isso amigos muitíssimo grato por sua valiosa atenção lembre-se de deixar seu like seu joinha aqui nessa videoanálise um grande abraço e até o próximo pregão e até o próximo pregão